Uma das escolas mais antigas e tradicionais de Santos promete levar reverência para a passarela do samba. É a X9 que vai cantar os ditos populares. A voz do samba é a voz de cantar X9! Rua fechada. Por aqui passa só alegria da escola do bairro do Macuco. Este ano a X9 pretende levar para a avenida um enreno despojado. Está na boca do povo aí. A X9 vem com tudo mais uma vez aí. A escola vem com 2.400 integrantes, 4 carros alegóricos e 18 alas. Os ditos populares vão ser vistos de várias formas. Pelas mãos dos 210 litimistas sob o comando do mestre Bagminho desde 2006. Muita alegria, muito entusiasmo e principalmente samba no pé que a comunidade da X9 tem de monte. A bateria é a magia X9iana. Já diz tudo. Essa é uma magia. E assim a X9 vem mais uma vez com certeza. A 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